Olá, boa noite. Boa noite. Nesta edição você vai conhecer a fundo a realidade do saneamento básico na maior cidade do Rio Grande do Sul. Uma capital com um milhão e meio de habitantes que trata pouco mais de 60% do esgoto. São toneladas de dejetos despejados todos os dias nos rios da região metropolitana e que vão parar no Guaíba. O grande manancial de vida e de água potável do mais importante centro urbano do estado que sofre com o desrespeito da sua população. Veja como os recursos do imposto de renda são utilizados em um projeto de desenvolvimento do paradesporto do município de Canoas. Em passo fundo o poder transformador da família e da escola no desenvolvimento das pessoas com autismo. E saiba também como diagnosticar doenças cardíacas hereditárias. Um milhão e quinhentas mil pessoas que produzem toneladas de dejetos todos os dias. Mais de 66 milhões de metros cúbicos de esgoto tratados anualmente. Mesmo assim, a desigualdade que marca o país em sua realidade social também se reproduz no acesso da população de Porto Alegre a serviços básicos. Em uma vila da região leste da capital formada há seis anos a partir de uma ocupação, as reclamações encaminhadas à prefeitura são constantes. A falta de saneamento é um problema que prejudica a saúde na morada das pedras. São dezenas de famílias atingidas. Nesta comunidade de 70 casas, todas são vizinhas do esgoto. Água suja que corre a céu aberto como se fosse um rio. A gente está chegando aqui na casa da dona Elza. Aqui não tem distância nenhuma entre o esgoto e a casa dela. Dona Elza, é aqui que a senhora lava suas coisas. O esgoto está correndo. Sim, sim. Aqui, exatamente. A senhora lava o quê? Eu lavo a minha louça e lavo roupa, né? Lavo as minhas vestes, minhas roupas. A senhora lava a sua louça com essa água que está passando aqui desse cano? E faço alimento também. Quando dá enchente aqui, aí um dia eu tive que passar água nessa água, aí até essa terra, esse negócio que dudou tudo nos meus pés. Eu tive que usar pomadas e etc. Quando chove, o beco vira um rio. Já a última chuva que teve agora também invadiu a minha casa aqui. Eu tenho um filho de um ano e oito meses, tem fibra de cística. Então a gente queria só uma melhoria para esse lugar aqui, entendeu? Porque está esquecido. Sem esgoto, sem coleta de lixo, a rotina aqui é queimar os resíduos. Fica cheiro de fumaça. Às vezes quando a gente estende a roupa, fica cheiro nas roupas. Mas fazer o quê, né? Os moradores já enviaram 28 pedidos para o departamento de esgoto pluvial. Já fizeram abaixo assinado. Querem solução. Eles vêm aqui, passam a máquina, fazem esse serviço aí como eles fazem e pronto. E vão embora. Deixa assim. Aí o povo que se vira, né? Se para os adultos conviver com a sujeira traz danos, o que esperar da infância do pequeno Yuri, que acabou de nascer em uma casa onde o esgoto passa na frente? Às vezes até no esgoto eles brincam, eles ficam lavando os pés ali, os zinques xingam eles, né? Para não ficar lavando os pés, porque corre doença, né? Na verdade. Para os maiorzinhos, já é rotina molhar os pés na água suja. Já perdi o chinelo. Aí dentro? Sim. E foi buscar o chinelo? Foi? E tu não ficou com nojinho assim? Mais ou menos. E é só tu que brinca aí ou tem mais gente que brinca aí? Quando o irmão não está lá, ele brinca também. Dá diarreia, dá vômito, né? Coisas assim, enfim. Ferida. É, ferida nas pernas, é tudo o que leva, né? Acontecer com a docivalo aí. A gente está pedindo faz tempo e eles não resolvem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, um dólar investido em saneamento básico representa economia de quatro dólares em saúde. A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana da capital determinou a realização de uma vistoria no local amanhã. Plástico de todos os tipos, animais mortos, pedaços de móveis, ferro e resíduos industriais. O que era um arroio virou hoje um grande esgoto que corta a cidade de Porto Alegre. E para mudar esse quadro que se repete em todas as regiões da capital, alguns projetos de saneamento básico vêm sendo desenvolvidos nos últimos 20 anos. Um deles é o PISA. O Programa Integrado Socioambiental, o PISA, é considerado o maior conjunto de obras de saneamento da história de Porto Alegre. O programa tomou forma em 2000 no terceiro congresso da cidade. Antes do PISA, a capital tratava 25% do esgoto. Agora, o índice chega a 63%. Com o término da principal obra, a estação de tratamento de esgoto Serraria, finalizada em 2014, deixam de ser despejados diretamente no Guaíba 135 mil metros cúbicos de dejetos. Com a rede concluída, o principal desafio da municipalidade é evitar que o esgoto de construções siga sendo jogado diretamente nos arroios e no próprio rio. No ano passado, a Prefeitura lançou o Programa Conexões, que visa identificar os milhares de domicílios que ainda estão com ligações inadequadas. Nós temos um programa que foi implantado, onde está se fazendo essas ligações. E, daqui para cá, nós temos também uma legislação que agora, quando é aprovado um projeto, é a necessidade do empreendedor, da pessoa que está fazendo o projeto e a obra, fazer a ligação. A meta do Plano Municipal de Saneamento Básico é chegar ao ano de 2035, com 80% do esgoto sendo tratado antes de devolvê-lo ao Guaíba. Isso pode significar o sonho acalentado por muitos porto-alegrenses da volta da balneabilidade ao rio Guaíba, em pontos como este, a Praia de Ipanema. O arquiteto e ambientalista Francisco Milanes, integrante da Agapan, a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, lembra que o conceito implantado nas estações de tratamento foi uma luta de 25 anos. Para ele, a realização do sonho de Ipanema balneável só se concretiza com a continuidade de investimentos e a correta utilização do que já foi construído. Isso otimiza o grande investimento que se faz para tratar a água, porque nós bebemos a água que é fruto dos nossos esgotos. Hoje o tratamento é caro porque a carga de matéria orgânica é enorme. E aí, novamente, vamos lembrar que não é responsabilidade de Porto Alegre, mas de 300 municípios que formam a bacia. Mas Ipanema ainda é um desafio. Nós poderíamos, teoricamente, não dá para garantir, porque a hidrodinâmica é muito complexa, teoricamente alcançava a nobilidade de Ipanema também, que seria muito bom. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, em atividade desde 1956, atualmente desenvolve tecnologias para o tratamento da água e esgoto em 16 laboratórios. Bem próximo dali está uma das nascentes do Arroio de Lúvio, um dos principais efluentes do Guaíba. O cenário é desolador. Esgoto desaguando direto na nascente. Lixo em toda a extensão do riacho. O cheiro de esgoto toma conta de todo o ambiente. O diretor do Instituto diz que, enquanto essa realidade persistir, será difícil atingir uma situação confortável de saneamento ambiental. Os arroios de Porto Alegre são os testemunhos. Eles que são a prova viva, ou melhor, a prova morta da ausência. São indicadores, verdadeiros indicadores, da ausência do tratamento de esgoto adequado. A nascente está localizada no município de Viamão, mas a realidade se repete em outros pontos. Por isso, são necessárias ações conjuntas entre os municípios. Mesmo que Porto Alegre faça toda a sua parte, e é importante fazer toda a sua parte, o Guaíba, que está aqui na frente da cidade, ele corresponde a uma bacia, uma área onde as chuvas convergem do tamanho da Holanda. São mais de 86 mil quilômetros quadrados de área. Então, mesmo que Porto Alegre todo faça, e nós tenhamos 100%, ainda assim, a frente da cidade de Porto Alegre, que é o Guaíba, vai estar também ainda periclitante. Pois, nessa Holanda, que contribui aqui para a cidade de Porto Alegre, temos esses índices aí de 14%. Ou seja, além de Porto Alegre, os outros municípios também têm que tratar seus esgotos. Muitos desafios aí pela frente. E essa questão do saneamento básico é o assunto em destaque no Panorama de hoje. Para aprofundar o debate, a gente recebe aqui no estúdio a bióloga Maria Mercedes Bendati. Seja muito bem-vinda ao programa. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em me receber. Bom, a gente viu aí no final da matéria, falava sobre a necessidade de que todos os municípios da região metropolitana participem desse esforço para a despoluição do Guaíba. O Porto Alegre deu um passo importante, que foi o PISA. Mas como é que anda esse trabalho de saneamento nas demais cidades da região? É realmente muito importante a gente falar sobre isso, porque normalmente quando a gente pensa em ações de saneamento, nós pensamos no nível dos municípios. Mas, como falou o professor ali do IPH, nós estamos tratando de uma outra unidade geográfica, que é a bacia hidrográfica. E ela é, às vezes, diferente daquela limite territorial do município. Então, no caso do nosso lago Guaíba, que ele efetivamente é um lago, tem características hidrológicas que são diferentes, por exemplo, de um curso d'água, do rio Jacuí, do rio dos Sinos, do rio Gravataí. Isso faz com que nós tenhamos que considerar muitas variáveis para avaliar a qualidade da água. E não só a qualidade, às vezes, a questão da quantidade da água. E aí eu queria chamar a atenção para essa questão das ações integradas de saneamento, que existe uma instância muito importante, que é a instância do Comitê de Bacia Hidrográfica. Nós temos uma legislação federal e no Estado, também, desde 1994, que institui um sistema de recursos hídricos e constitui Comitês de Bacias Hidrográficas. E existe, desde 1999, o Comitê da Bacia do Lago Guaíba. Conseguiu bons resultados? Ele tem feito uma construção que se dá na sociedade para ver a importância dessa gestão compartilhada e integrada de vários setores. Então, não é apenas o município ou os municípios juntos, mas todos os setores que envolvem o uso da água. Então, aqui nós estamos falando de um tipo de uso, que é o de saneamento, que envolve a coleta da água para o abastecimento. Então, os serviços de saneamento, como, no caso, em Porto Alegre, o Departamento Municipal de Água e Esgotos, no nível estadual, a Corsã, eles fazem o tratamento, a coleta e o tratamento da água. Eles não criam água, né? Retiram a água do ambiente, fazem o tratamento e distribuem para que as pessoas possam ter as condições de água com potabilidade. Mas também tem, como eu disse, o outro lado. Toda água que a gente usa no nosso dia a dia, ela retorna, quando a gente deixa a água escorrendo na torneira, lava a louça, puxa a descarga, na forma de esgoto. E esse esgoto volta para o recurso hídrico, para o nosso lago. E aí nós temos todas as questões relacionadas aos aspectos mais estruturais e políticos, né? Por que nunca foi importante até agora fazer o tratamento de esgoto? Mercedes, a gente viu ali uma vila, né? Que é uma apenas de tantas outras, de tantos outros casos que acontecem aqui na capital. E como resolver esse problema, já que áreas invadidas também, né? São responsáveis aí por grande parte desse esgoto não tratado. E, tecnicamente, eles não podem receber recursos do município, né? Como se resolve essa questão? Exatamente, mas esse é o aspecto que eu acho que é uma questão mais ampla do que apenas o saneamento, né? Nós temos nas cidades, né? A ocupação urbana, a ocupação desse território, ela tem que ser regrada de alguma forma, porque o poder público investe recursos para poder colocar uma tubulação. Isso tem um custo, né? Então, se nós ocupamos de forma desordenada em áreas que não são adequadas ou que, às vezes, não são possíveis de serem drenadas adequadamente ou ser lançada uma rede d'água porque estão em altura, né? Em áreas, às vezes, em morro, que não tem cota para isso. Então, é realmente uma questão de ocupação do espaço urbano e envolve outras instâncias que não são saneamento. Bom, Mercedes, no próximo bloco, a gente segue falando sobre esse assunto. Daqui a pouco, a gente vai conhecer também uma outra iniciativa criada para melhorar o saneamento na região metropolitana de Porto Alegre. E agora vamos ver algumas notícias que foram destaques nesta quinta-feira. Está assinado o decreto que institui sistema de segurança integrada entre estados e municípios do Rio Grande do Sul. Confira. A política de integração na área da segurança pública foi oficializada hoje no Palácio Piratini. O projeto prevê o intercâmbio tecnológico e de conhecimento entre instituições estaduais, municipais e da União. A cooperação inclui sistemas de vídeo monitoramento, padronização das guardas municipais e de bancos de dados que servem de base para políticas públicas. Nesta fase inicial, 15 cidades gaúchas vão participar da iniciativa. E há pouco mais de uma semana da Páscoa, a Feira do Peixe de Porto Alegre já está sendo montada no Largo Glênio Pérez. A feira abre na terça-feira, dia 11, às 10 da manhã. O espaço de mais de 13 mil metros quadrados em frente ao mercado público vai abrigar 70 barracas de pescado. A banca com peixes vivos é uma das atrações mais procuradas. No dia 12, também começam a funcionar as feiras na Restinga e no Belém Novo. No ano passado, foram comercializadas 375 toneladas de pescados nas três feiras. E as notícias do Panorama, você também pode assistir sempre pela internet, lá no site da TVE. Tem um link para a programação ao vivo. O endereço é tve.com.br barra tve traço ao traço vivo. E estamos aguardando também a sua mensagem pelo WhatsApp no número 51984516352. Mande uma mensagem para a gente. E daqui a pouco, a gente vai ver que doenças cardíacas podem ser diagnosticadas também por origem hereditária. Conheça uma escola especial que oferece tratamento a crianças e adultos autistas. E um projeto de desenvolvimento do Paradesporto financiado com recursos do Imposto de Renda. Em instantes. Olá, eu sou o Miltinho Talaveira e a partir desta sexta-feira eu estarei aqui no programa Panorama na TVE, a TV Pública dos Gaúchos, onde eu vou falar sobre moda, comportamento, dicas de baladas. O programa Panorama começa às 19h30 e contamos com a sua participação. Mande um e-mail para panorama.tv.com.br A sua dica também pode estar aqui. Espero vocês. O Panorama está de volta e o nosso assunto de hoje, da edição de hoje, é o saneamento básico na capital e os problemas causados pela falta de tratamento no esgoto. Criado em 1989, o projeto Proguaíba tinha um objetivo ambicioso, que era promover o desenvolvimento socioambiental, principalmente na região hidrográfica do Estado. Dos três módulos previstos no programa, apenas o primeiro foi concluído. Houve tempo para algumas conquistas, mas os efeitos da interrupção podem ser vistos nos rios da região metropolitana. Aproximamos do Guaíba, a sensação é de estar longe de um grande centro urbano. Porém, quando a aproximação revela sapatos, cuia, brinquedo e plástico, lembramos que a cidade não cuida bem de um dos seus maiores patrimônios. O Rio Grande do Sul tem três dos mais poluídos rios do país, o Gravataí, os Sinos e o Caí. A poluição das águas motivou a criação, em 1989, do Proguaíba, um projeto com financiamento principal do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O investimento total era de um bilhão e meio de dólares, divididos em três módulos. A ideia era manter o plano por 20 anos, mas apenas o módulo 1 foi executado. O Proguaíba executou diferentes ações, como o reflorestamento da região hidrográfica do Guaíba e a coleta seletiva de lixo aqui na capital. Mas o foco era o saneamento básico, para tentar diminuir o impacto dos poluentes nos rios. Na época, foi ampliado o tratamento de esgoto em Porto Alegre, Cachoeirinha e Gravataí. Além das obras de saneamento, foram instaladas estações de medição de qualidade do ar, da água e também foi criado um sistema de informações geográficas, com dados dos monitoramentos. Havia um grupo que coordenava isso e que fez uma modelagem das informações. E nelas participavam Corsã, FEPAM, DEMAI, enfim, Azobotânica, com dados de território, de qualidade, todas as instituições que produziam para o Estado. E isso era muito importante porque tomadas de decisões, principalmente, se toma uma decisão em cima do conhecimento. A Corsã concentrou esses investimentos que ela fez. Na época, foram 72 milhões de dólares, que seria hoje equivalente a 210 milhões de reais, em ampliações dos dois sistemas que eram do Rio Gravataí, que é a cidade de Cachoeirinha e a cidade de Gravataí. Os recursos foram aplicados efetivamente, tem a estação de tratamento de Cachoeirinha ao lado da Freeway que todo mundo passa quando vai à praia, mas o que não houve efetividade foi nas ligações. As pessoas não ligam o esgoto porque dizem que tem que pagar mais. O módulo 1 foi concluído em cerca de 8 anos e o Proguaíba não teve continuidade por falta das contrapartidas do Estado e municípios. A FEPAM buscou manter as estações de monitoramento do ar através de um acordo com as indústrias. Outras tentativas de aproveitamento do projeto estão em andamento. A rede de monitoramento da água se manteve ampliada até um certo ponto. Até que nos faltou recurso e tivemos uma lacuna de 3 anos de 2013 a 2016 se não me engano e agora retomamos com qualiágua. Então novamente nós estamos fazendo uso daqueles dados que foram produzidos pelo Proguaíba utilizando alguns pontos os mesmos pontos da época para ter uma série histórica. Então existe ainda uma tentativa da gente manter esse conhecimento. Atualmente a Corsã realiza obras principalmente na bacia do Gravataí e do Sinos com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento. A Corsã se abilitou em 4 bilhões de reais 2,8 bilhões financiado mais 1,2 bilhões de recursos próprios da Corsã. E as duas bacias mais aquinhoadas que receberam mais recursos para esgotamento sanitário do Rio Grande do Sul foi justamente a bacia do Rio dos Sinos que desse valor recebeu 1 bilhão de reais e a bacia do Rio Gravataí que recebeu 680 milhões de reais em financiamento. Hoje nós estamos com as obras mais adiantadas bem mais adiantadas na bacia do Rio Gravataí. A interrupção do projeto Proguaíba é lamentada pelas instituições pois ele estimulava também a busca por educação ambiental. A gente segue então aqui no estúdio com a bióloga Maria Mercedes Mendate falando hoje sobre o saneamento aqui na capital. Mercedes, eu gostaria de falar um pouco sobre a água que a gente bebe afinal essa água que a gente polui acaba sendo a mesma que a gente bebe e nós já tivemos relatos aqui na capital de água com gosto com cheiro é possível realmente limpar todos os resíduos fazer essa limpeza de uma maneira que a gente tenha uma água de qualidade? Bom, acho que é importante a gente primeiro esclarecer pensar que a água no ambiente natural ela sempre vai conter substâncias então sejam os íons que é oriundos da parte geológica sejam organismos vivos que estão presentes nessa água então o processo que a gente faz que uma água do ambiente natural seja preparada para consumo humano é aquele que os serviços de saneamento fazem e torna essa água potável que ela atende a parâmetros que são definidos na nossa legislação pelo Ministério da Saúde claro que se essa água está com melhor qualidade menos esforço a gente tem que fazer para fazer essa adequação então essa no meu entendimento é a grande questão que a gente busca com as ações também de saneamento no sentido de tratar os esgotos então é um ciclo para a gente conseguir ter uma condição melhor de água para o tratamento agora para melhorar o tratamento da água a questão do saneamento a gente recebeu uma pergunta pelo WhatsApp inclusive nosso número vai aparecer aí na tela vocês podem encaminhar perguntas para a gente o Alan Alves lá de Gravataí ele pergunta para se tornar realidade a melhoria no saneamento o que que falta é planejamento comunicação educação de famílias ou falta mesmo estrutura de governo aí para levar adiante os projetos que se arrastam os relatos que foram mostrados aqui relatam justamente essa questão a dificuldade de a gente ter políticas públicas contínuas que deem a sequência para essas obras e essas ações que são sim integradas em vários níveis municípios estado e recursos federais também mas que devem então ter uma sequência são obras de maior porte nós vemos que todas as ações de saneamento elas demoram demoram para construir uma estação de tratamento de esgotos alguns anos aí tem as ligações que tem que ser feitas que é a parte vamos dizer que a gente requer que cada morador cada cidadão faça a ligação do seu imóvel aquela rede coletora que está passando na rua a responsabilidade então é do morador tem essa contrapartida também do cidadão de entender que isso é a parte que ele deve fazer e essas ações elas tem que ter uma continuidade então a falta de recursos nesses últimos anos é realmente o que prejudicou aqui no estado e na bacia do lago aí bem especial agora muitos consumidores acabam não fazendo a ligação alegando que a conta de luz ou melhor a conta de água vai ficar mais cara mito ou verdade? nós devemos entender que quem faz saneamento que são as companhias ou municipais ou estadual ela trabalha com água e esgoto então a tarifa normalmente ela envolve esses dois serviços seja o abastecimento de água entregar a água seja a coleta do esgoto que envolve também o que a gente está querendo agora não é só afastar o esgoto botar uma canalização e jogar ele de volta no Guaíba é fazer o tratamento desse esgoto isso sim tem um custo mas eu acho que todos nós como moradores como pessoas que estão preocupadas com isso devem entender que é um custo que a gente vai ter que pagar porque por um lado pode ficar um pouquinho mais cara a conta de água então mas se ganharia no retorno porque o tratamento da água potável ficaria mais barato então a contrapartida seria essa o tratamento de esgoto a gente também tem que saber isso é mais caro que o tratamento de água então essa é uma conta que também tem que ser feita e compreendida então a educação nossa como população tem que entender isso também muito obrigada a gente segue falando sobre muito obrigada pela sua participação aqui no programa obrigada obrigada Mercedes a gente segue falando sobre a qualidade de água aqui na capital no próximo bloco A votação do projeto que trata da recuperação fiscal dos estados em calamidade financeira ficou para a próxima semana veja agora mais um resumo de notícias do dia Por falta de quórum a Câmara dos Deputados adiou a decisão sobre o projeto que trata da recuperação fiscal ele interessa ao Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro e a Minas Gerais Os governadores tentam articular a mudança de algumas cláusulas O deputado estadual do PDT Gilmar Sossela reiterou que jamais forçou pessoas a comprar convites para um evento da campanha eleitoral dele O parlamentar foi absolvido da acusação pelo Tribunal Superior Eleitoral TSE ratificou decisão que já havia sido tomada pelo TRE No aeroporto Salgado Filho as duas viagens previstas entre Buenos Aires e Porto Alegre foram canceladas nesta quinta-feira O motivo foi a greve geral convocada por três centrais sindicais da Argentina Segundo a Infraero os passageiros foram comunicados a tempo Os sintomas de algumas doenças genéticas do coração e os métodos de diagnóstico dessas patologias são o tema do quadro Saúde desta quinta-feira Durante toda essa semana o médico Ricardo Stein esclarece sobre as cardiopatias familiares Eu diria que o estudo genético se nós fôssemos fazer uma pirâmide ele estaria na ponta da pirâmide Na base da pirâmide está conversar com o paciente examinar o paciente e fazer um eletrocardiograma de repouso de 12 derivações que é o que nós temos como base na consulta cardiológica Existem exames como o router de 24 horas que monitora a frequência cardíaca durante as 24 horas do dia Existem os testes de exercício teste ergométrico convencional na esteira ou na bicicleta ou teste cardiopulmonar de exercício que é um teste no qual a gente lança a mão de uma máscara para fazer análise dos gases esperados Nós temos aí exames mais sofisticados como por exemplo a ressonância nuclear magnética cardíaca e temos também exames invasivos como o estudo eletrofisiológico no qual se faz uma punção numa veia em geral na veia femoral da perna da pessoa e se estuda a parte elétrica do coração como um eletricista estuda uma fiação E aí na hierarquia das novas ferramentas que nós temos à nossa disposição entra o estudo genético É importante frisar que nem todas as doenças genéticas elas cursam assintomáticas algumas delas dão sintomas e a maior parte delas para falar a verdade em algum momento da vida vai dar sintoma ou algum sinal quais seriam esses sinais sensação de disparo do coração palpitação que nada mais é a percepção do coração batendo desmaio ou sensação de desmaio existe uma entidade chamada morte súbita que pode ser morte de fato mas ela pode ser reanimada ou seja é uma parada cardíaca na qual o sujeito entre aspas morreu mas foi ressuscitado seja por massagem cardíaca ou pelo uso do desfibrilador e algumas algumas situações nas quais nós estamos fazendo exames e alguma coisa acontece como por exemplo no teste de esteira nós estamos medindo a pressão arterial da pessoa durante o teste e a pressão ao invés de subir ela cai esse pode ser uma manifestação de uma dessas doenças além disso muitas vezes a pessoa pode não sentir absolutamente nada e o sinal ser dado através de um exame um eletrocardiograma com uma alteração característica da doença A, B ou C existem medicamentos que são usados que ajudam de forma fundamental no tratamento de algumas dessas doenças mas hoje em dia a cardiologia também dispõe de desfibriladores por exemplo são desfibriladores que nós implantamos abaixo da pele da pessoa em um determinado lugar do corpo e esse desfibrilador leva fiozinhos para o coração esse desfibrilador ele sente quando esse coração tem uma arritmia ou faz uma parada cardíaca por exemplo por uma arritmia tipo taquicardia ventricular nessa situação esse desfibrilador ele dispara e acaba salvando a vida dessas pessoas Você está assistindo ao Panorama e pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp o número está na tela dicas, perguntas comentários são muito bem vindos e para acompanhar o programa pela internet basta acessar o endereço tve.com.br ali vai ter um link ao vivo onde é possível assistir não só ao Panorama mas toda a programação da TVE em tempo real E depois do intervalo saiba como doar recursos do Imposto de Renda para ajudar a desenvolver o Paradesporto E conheça o trabalho de uma escola no norte do estado que atende crianças autistas É daqui a pouco O Panorama está de volta com a série Imposto Solidário Hoje vamos mostrar uma instituição que incentiva ampara pessoas empresas também a fazerem doações para projetos esportivos Nós vamos visitar a Fundação La Salle de Canoas que investe no primeiro projeto exclusivo de Paradesporto do município Ele corre desde os 9 anos de idade mas faz apenas um que se juntou a este grupo de atletismo para deficientes intelectuais Agora mais do que nunca parar de correr está fora de cogitação Eu gosto por causa de representar os alunos e no torneio e treino quase todos os dias aqui e continuo treinando ainda É um exercício que te faz bem E não vamos mais parar de correr O grupo faz parte de uma iniciativa da Fundação La Salle que estimula o paradesporto em Canoas e região metropolitana Ao todo 70 atletas a partir dos 12 anos treinam em 5 modalidades paralímpicas As atividades recebem incentivos do pró-esporte do governo estadual Por meio do programa empresas podem deduzir até 1% do ICMS e destinar ao financiamento de projetos ligados ao esporte Esse recurso é fundamental para que a gente possa ter condições de manter professores atendendo esses atletas comprar o material necessário que eles precisam para treinar que é um material que como é adaptado do paradesporto ele tem um custo elevado então isso incentiva eles bastante Outra coisa que é um diferencial é que a gente tem um transporte que dá todo o auxílio pega eles em casa ou na estação e levam para os locais de treinamento e isso era uma grande dificuldade que eles tinham de poder se deslocar porque o custo era muito alto então isso facilita bastante e esse recurso é fundamental para isso O pró-esporte existe há cerca de 4 anos e já beneficiou inúmeros projetos esportivos ao redor do estado Para o diretor de esporte da Secretaria da Cultura Esporte Turismo e Lazer o benefício às empresas que contribuem vem em valor social já que a prática do esporte tem o poder de mudar vidas O esporte é vida e vida é que vai criar cada vez mais uma sociedade mais saudável em todos os sentidos física e mentalmente Apesar de pessoas físicas também estarem aptas a contribuir com a destinação de até 6% do imposto de renda devido o mais comum é o patrocínio por meio de empresas No caso do projeto do Paradesporto em Canoas os recursos vieram em até 12 parcelas O dinheiro ajudou inclusive a comprar esta van adaptada que traz e leva os atletas com o conforto e a segurança que eles merecem E nós seguimos no esporte agora falando de futebol O Internacional recebe hoje o Cruzeiro aqui de Porto Alegre no estádio Beira Rio É logo mais às 9h30 da noite Esse é o primeiro jogo das duas equipes pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho E quem está por lá falando ao vivo sobre a movimentação no estádio é a repórter Lívia Guilhermano Boa noite Lívia Boa noite Fernanda É dá pra se dizer que é uma noite de sentimentos um pouco contraditórios por aqui Por um lado o Inter recebeu a notícia de que vai continuar na Série B com o encerramento do caso Victor Ramos Além disso vem de uma derrota para o próprio Cruzeiro na fase anterior do Campeonato Gaúcho Por outro lado o Beira Rio está completando hoje 48 anos e o Inter tem agora a chance de avançar no Campeonato Gaúcho nessa nova fase Vamos conversar com alguns torcedores para saber afinal qual o sentimento nesta noite Olá Boa noite Qual a expectativa para o jogo? Olha eu espero que o Inter ganhe espero e ele tem a obrigação de ganhar pelo tamanho que ele tem pelo clube que ele é muito gigante campeão de tudo clube do povo e o único clube do Rio Grande do Sul que tem mundial que freia esse risco e afora isso eu penso que o Inter tem que melhorar bastante que o trabalho do Antônio Carlos tem que finalmente fazer algum resultado mas não espero nada não ser a vitória porque esse é o tamanho internacional Arrisca algum placar? Não arrisco nenhum placar mas vai ter gol do Alessandro E você arrisco algum placar para hoje? 2 a 0 Bom e o encerramento do caso Victor Ramos foi assim um balde de água fria ou não? Ah sim que foi um sentimento negativo sim porque o clube pleiteou um direito que ele achava que tinha o jogador parecia que estava inscrito irregularmente mesmo e fez certo o clube buscou o direito agora não conseguiu e frise-se a corte nem entrou no mérito eles declararam incompetentes para julgar porque aqui foi arquivado infelizmente o STJD sempre vai contra o Internacional em 2005 já perdemos um título por causa do STJD então o clube fez certo buscou o seu direito não deu paciência vamos jogar Série B e vamos voltar para a Série A mas você está esperançoso aí com a campanha do Internacional ou não? o desempenho do time vem sendo fraco mas agora com a chegada de alguns reforços e a gente espera que o treinador acerte a mão e que melhore a equipe tá certo muito obrigada por participar do Panorama eu queria aproveitar o seguinte no próximo domingo aqui no Parque Marinha do Brasil vai acontecer a grande festa popular de aniversário do Inter que é o grande churrasco do povo colorado esse ano nós vamos ter o apoio institucional do Internacional que vai colocar uma estrutura aqui na frente do Gigantinho com ônibus com telão para ver o jogo de tarde com ex-jogadores com as taças mascotes e associações então todo mundo no Marinha do Brasil comemorando o aniversário do Mingo o aniversário do Inter tá certo ficou o convite então foi uma movimentação está aumentando por aqui a expectativa de público é de 15 a 20 mil torcedores para o jogo que começa às nove e meia da noite e o jogo de volta será no dia nove de abril no estádio Vieirão em Gravataí é com vocês aí no estúdio muito obrigada Lívia é e Colorado segue na segunda divisão e nós voltamos a falar sobre o principal assunto de hoje aqui no Panorama que é a qualidade do tratamento de esgoto da região metropolitana mas pelo menos em um ponto na região das ilhas de Porto Alegre a notícia é boa lá nas águas do delta do Jacuí os atletas podem treinar tranquilos campeã brasileira de remo Vitória se sente bem à vontade quando não está em terra firme mas para não ter preocupações além de seu desempenho é preciso confiar na qualidade da água é uma situação delicada porque aí tem as competições e tal e aí você fica doente antes de alguma competição importante tem toda essa questão até para prejudicar a nossa saúde porque a gente treina aqui a semana inteira a água faz parte do dia a dia desses atletas que treinam até seis vezes por semana é por isso que é tão importante que ela esteja em condições adequadas é o caso desta área aqui no delta do Jacuí o local é ideal para o treino de remo e natação de águas abertas ele passou por um processo de dragagem para alcançar a profundidade necessária a prática dos esportes mas para receber a primeira maratona aquática da cidade de Porto Alegre em dezembro do ano passado foi preciso uma análise que comprovasse que a água estava dentro dos parâmetros exigidos é surpreendentemente a pesquisa feita por um laboratório aqui da cidade através de um protocolo de coletas da água e análise da água apontou essa região aqui do rio com uma qualidade excelente não era o que a gente esperava havia um temor por parte da comunidade aquática que comparece aos eventos e para nossa surpresa a gente teve esse resultado satisfatório o que nos deixou muito felizes e mais seguros para conseguir executar a prova aqui a maratona reuniu cerca de 100 participantes de dentro e fora do estado para eles e principalmente para quem treina sempre aqui o resultado é garantia de saúde bom e a gente agora aproveita para dar um recadinho que surgiu aqui um pessoal lá de Guaíba ligado no panorama Anderson Pivato obrigada por ter mandado a sua mensagem dando os parabéns aí pelo panorama dizendo que a equipe está de parabéns pelo trabalho e que tenta acompanhar o programa sempre que possível muito obrigada e no frente a frente de hoje o assunto também é meio ambiente o convidado é o super é super especial o navegador Amir Klink que falou sobre sustentabilidade e a poluição das águas o programa vai ao ar em novo horário às nove da noite a gente tem uma bacia hidrográfica a maior bacia hidrográfica do mundo completamente impotável a água da Amazônia não é potável as crianças morrem de verminose porque a água não é potável como é que a gente concebe ter megalópolis ao longo dessa bacia como grandes cidades como Porto Velho Manaus Santarém Belém sem nenhum tratamento você desculpa 2% não é índice que eu leve a sério para tratamento para tratamento de esgoto conhece nosso delta do Jacuí aqui como o delta do Jacuí já tivesse oportunidade de viajar já nós temos dois problemas aqui no Jacuí e nas ilhas em volta de Porto Alegre temos construções maravilhosas temos ocupações irregulares também que são muito preocupantes a gente não conseguiu achar ainda uma legislação que beneficie as boas intenções mas é um processo de aprendizado o que os europeus erraram durante 300 anos a gente está errando nos últimos 50 espero e os problemas de saneamento básico também estão no debate TVE desta quinta-feira que começa daqui a pouquinho logo após o Panorama quem conta para a gente é a apresentadora Lena Ruduí boa noite Lena boa noite Fernanda boa noite Dalva boa noite telespectadores da TVE é realmente nós vamos continuar o assunto aqui no debate de hoje vamos receber um ambientalista Francisco Milanês e vamos receber também uma representante da ABS Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e nós vamos vamos tratar deste assunto logo depois do Panorama obrigada Lena realmente esse assunto precisa ser bastante discutido ainda continua logo mais no debate TVE e uma das grandes demandas do movimento de mulheres é a criação de redes de apoio e acolhimento a vítimas de violência doméstica aqui em Porto Alegre um grupo resolveu ser protagonista dessa luta e desde novembro ocupa um imóvel no centro da capital com a intenção de transformá-lo em referência a casa de mulheres Mirabal recebe famílias como a de Cláudia personagem de hoje do quadro Cidadania um antigo internato salisino localizado no centro de Porto Alegre neste prédio aqui atrás hoje abriga mulheres vítimas de violência e seus filhos é o centro de referência mulheres Mirabal desde novembro do ano passado elas vêm ocupando este espaço que foi organizado pelo movimento Olga Benário e este espaço surgiu do vácuo deixado pelo poder público porque aqui em Porto Alegre só existe apenas uma outra casa cumprindo esta função e nós agora vamos conhecer a história da Cláudia a sua permanência aqui na casa é um exemplo da importância deste abrigo eu morava numa comunidade muito muito perigosa não vou falar o nome porque eu acho que não venha o caso e aí através de uma amiga minha que eu conheci lá eles já estavam no movimento ali na moração são gays casal de gays eles já estavam no movimento e aí através deles eu vim para aqui daí me chamaram para perguntar se eu não queria vir para somar e ao mesmo tempo para sair de lá e aí eu resolvi aceitar e vim para cá como acolhida você sabe que de uma certa maneira assim eu não meus dois casamentos eu não sofri violência física mas foi verbal no meu último casamento mas foi verbal quando eu vim para cá eu estava com a minha autoestima bem baixa porque eu estava desempregada estava sem expectativa nenhuma e aí quando eu cheguei aqui eu demorei um pouquinho para me adaptar por causa que não é fácil viver em coletivo e para mim isso é uma experiência nova é uma outra vivência é outro tipo de pessoas é outro tipo de cultura sabe é muito legal só vivendo para saber como é que é mas eu estou achando ótimo uma experiência ótima na minha vida na vida deles também para me fazer crescer como pessoa sabe e creio que também eles também primeiramente me fez me enxergar como que eu posso qualquer coisa que eu quiser eu aprendi muito com isso a ser solidária né ser próxima cada vez mais próxima das pessoas e estar aí porque eu posso ajudar dentro do movimento estou fazendo trabalhos nos bairros também vou começar a fazer na verdade no Morro do São José com as meninas com o movimento o que eu diria para elas assim que primeiramente se olhe como mulher né se olhe como um ser humano e que a gente tem que perceber que a gente não é só uma dona de casa que está ali para cozinhar passar e lavar e ficar submetendo a a qual é a palavra que eu posso usar aos caprichos de certo homens machista né que uma boa parte dos homens são machistas assim e que elas podem muito mais sabe que a autoestima quando a gente passa a se olhar a se enxergar a autoestima começa a subir e aí dá vontade da gente fazer tudo e que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser principalmente através de doações né todo tipo de doação principalmente agora a gente está precisando mais mesmo de doação de cama né tem mães aqui que tem bastante bebês e crianças então a gente está precisando de bastante de coisas para beber para criança camas que são poucas ainda né colchão coisas de inverno né que está chegando frio e tudo que a pessoa quiser doar a gente é aceita de bom de bom grado assim não tem muita restrição um espaço destinado ao desenvolvimento da pessoa autista em passo fundo no norte do estado é um bom exemplo de que é possível se superar através do incentivo e da educação o autismo é uma doença neurológica que limita desde criança a relação interpessoal e a evolução cognitiva hoje e amanhã você assiste aqui no panorama duas reportagens produzidas pela nossa parceira UPF TV sobre este tema porque quando a gente fala de autismo a família e a escola precisam assumir um papel transformador momentos suaves construídos com música a expressão se torna um símbolo de felicidade não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si os gestos podem parecer pequenos mas são grandes conquistas a Isabela tem 17 anos de idade e frequenta a escola a 11 hoje ela já conhece as letras as cores e os números A B C Estas são algumas das atividades realizadas com pessoas que tem o transtorno do espectro autista a partir dos 16 anos na escola municipal professora Olga Caetano Dias A informática que é dirigida para cada aluno quem tem mais condições consegue mandar e-mail escrever escrever textos e os demais ouvem música fazem jogos atividades coerentes com cada etapa e cada idade cada criança cada criança ou cada adulto ou cada adolescente que está dentro do espectro ele tem comportamentos ele tem algumas características iguais mas comportamentos distintos então são estímulos diferentes que nós vamos dando e cada vez são desafios diferentes e eles vão enfrentando e vão superando o autista apresenta dificuldade de se relacionar e de se comunicar com as pessoas o comportamento repetido a tendência à rotina e à solidão são outras características o autismo é uma desordem do desenvolvimento neurológico da criança que provavelmente acontece durante os primeiros meses de gestação na formação das conexões cerebrais que vão levar a criança até a capacidade de interagir com outros seres humanos que acabam tendo dificuldades sociais dificuldades de interação e muitas vezes de linguagem o autismo pode ser detectado antes dos dois anos de idade período ideal para iniciar um tratamento perceber o transtorno logo no início ajuda no desenvolvimento nas relações sociais e na vida adulta geralmente assim o pediatra pode ser a primeira pessoa que desconfia posteriormente geralmente é um encaminhamento ou para o neurologista ou para o psiquiatra infantil e a partir daí junto com o psicólogo se necessário são feitas avaliações neuropsicológicas se fecha esse diagnóstico para esses alunos a escola passou a fazer parte do dia a dia e as atividades realizadas aqui se transformam em agradáveis rotinas porque aqui é o porto seguro dos alunos desde pequeno eles ingressam na escola e não tem idade para sair mas há uma diferença notória quando todos eles entram na escola e isso é um depoimento de todos os pais porque aqui eles aprendem algo que em casa nós pais às vezes nós ensinamos mais a área da segurança deles na casa mas aqui não aqui eles aprendem a ter mais independência e é fundamental muito legal bom você fica agora com o debate e na sequência você assiste ao frente a frente o panorama volta amanhã às sete e meia da noite até lá boa noite até amanhã tchau